Fala galera do mundo dos Micro Racers! Estamos aqui para mais uma corrida e olha só quem tá aqui, a Teca! A Teca vai acompanhar aqui ó, nossa corrida de carros 3 vs Hot Wheels no parque dos dinossauros com piratas, tubarões, dinossauros, T-Rex aí e os carrinhos que vão competir hoje, hein? São 30 carrinhos no total e vamos ver quem vai ganhar, temos só 2 competidores da Hot Wheels que são os melhores, que sempre ganham lá, que é a Millenium Falcon e o Ironman 2.0! Então os carrinhos vão sair daqui e quem chegar primeiro lá passa para a próxima fase, já clica em vocês, se inscreva no canal, confira o vídeo completo, comenta aí o que vocês acham E galera, o mais importante para o canal crescer, confira o vídeo completo sem pular galera, confira se você deu play, vá até o fim sem pular, que eu agradeço muito e tento trazer mais corridas Então vamos com... Galera, eu esqueci o nome desse carrinho, hein? Não consigo lembrar, e esse eu senti um E o próximo é o Ironman 2.0, comente aí se você lembrou o nome do carrinho, então 3, 2, 1 e... Já saíram! E Ironman 2.0, confira comigo no replay! E Ironman 2.0 está classificado, boa! Beleza! Vamos então para a próxima corrida, next race! Cruz Ramirez com o Lama, contra o Relâmpago McQueen fabuloso e o Nigel Gersley Então 3, 2, 1 e... Gol! Saíram! Cruz Ramirez deu uma fechada! Cruz Ramirez deu uma fechada nos outros e passou para a próxima fase Vamos com o número 92, o Pit Stop, contra Doc Hudson Hornet Fabuloso! E o número 82, o carrinho da nova geração Então liguem seus motores e... E... Já saíram! Doc Hudson passou na frente, 82 e 92 ficaram para trás Doc Hudson classificado! Agora vamos, número 10, esse carro de Fórmula Russo O número 80, e o Relâmpago McQueen centro de treinamento Senhoras e senhores, liguem seus motores E... Foi dada a largada! Número 10! Corrida curta e rápida! O carrinho tem que sair muito, muito rápido Vamos lá! Smoke versus Francesco Bernoulli Contra o Cigalete Cigalete Será que o carrinho de Fórmula vai ser o mais rápido, galera? Vamos ver então 3, 2, 1 E... Saíram! Nossa! Por muito pouco, Francesco! Confira comigo no replay Olha só! Francesco na frente Quase que o Cigalete passa O Francesco, galera Vamos lá, Pace Car E temos também Cruz Ramirez de Noco 51 E o Chuto Doroki O carro japonês O carro do Japão Então... Saíram... Nossa! Deu uma enroscada aí O Chuto Doroki Deram uma enroscada Mas Chuto Doroki Vai pra próxima fase Vamos com... The King De Noco The King E o... Relâmpago McQueen Prateado Temos também O Jackson Storm Esse que é um vilão Que corre muito, hein? Vamos ver o que vai acontecer Nossa! The King E o McQueen Bateram O Jackson Storm Se aproveitou E... Classificado Agora o número 39 Versus... O Tiki Ricks O Tiki Ricks Com fone Esse carrinho é bem legal, né? E esse número 28 Que eu acho muito bonito também Vamos lá então Temos todos os enfeites aí na pista Vamos ver quem vai levar Tiki Ricks Tiki Ricks E os classificados Para a próxima fase Next Race Cruz Ramirez Com Lama Oh! Os outros ali atrás Iron Man 2.0 E... Dark Hudson Hudson Hornet Vamos lá! Vamos ver quem que vai pra final Saíram Dark Hudson Hornet Fabuloso! Classificado pra Final Agora Chuto Doroki O carro do Japão E o carro da Itália Contra Francesco Bernoulli E esse carro que é da Rússia Olha Japão Itália E Rússia Quem que vai levar? Vamos ver Saíram O carro do Japão Chuto Doroki Está na final Bela corrida, hein? Tiki Ricks Que eu não sei Ele deve ser dos Estados Unidos Millenium Falcon Que deve ser Não sei da onde E Jackson Storm Vamos ver quem que vai pra final, hein? Vamos lá! 3, 2, 1 E... Nossa! Millenium Falcon Roscocotiki E Ricks Jackson Storm Está na Grande final, galera Quem será que vai ser O grande Campeão? Abram as cortinas Então vamos com Hudson Hornet Fabuloso Chuto Doroki E Jackson Storm Chegou a hora da verdade Chegou a grande final Vamos lá, então Acelerando Chegou a hora Quem vai ser O grande campeão Saíram E... Tá! Que Hudson Hornet Fabuloso O grande campeão Galera Então espero que tenham gostado Clique em você Inscreva-se no canal Tamo junto Sempre grande Abraço pra vocês Valeu! Tchau!